E aí pessoal, beleza? Aqui é o DTU-D e esse é o canal Gabiruta. É um desafio de sobrevivência. Muita gente já assistiu um filme chamado Náufrago com o ator Tom Hanks. É fantástico aquele filme. Quem é que não se lembra do famoso Wilson? Wilson! O psicológico dele fica tão abalado que ele faz amizade com uma bola. Você sente sede, fome e tá num lugar totalmente desprovido de quase tudo. Quer saber como essa história começa? Vem comigo. Meu Deus. Estamos no avião. Praticamente voando tranquilo. Alguma coisa aconteceu. Uma polícia. Oh! Oh meu Deus. A explosão foi tão forte que já arrasou minha roupa. Estamos caindo. Tô. Não consigo me zercar direito. Tá muito escuro. Não me afogar. Oh meu Deus, ok Agora eu saio daqui? Bom, eu preciso me preparar e pegar tudo que eu conseguir achar, tudo que pode ser usado uma lanterna, ótimo, 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 o que mais que tem aqui, aqui tem um armário, um motor, pega, 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 sobe-se não vai se afogar, meu Deus, vou morrer, eu vou morrer, Jesus Christ, respirei, vamos lá de novo, tem um armário aqui, aqui, tem que ser rápido, terminar os controles, tem uma lanterna, podia ter um facãozinho, qualquer coisa aqui, não tem nada, aqui é por, oh meu Deus do céu, tubarão, ai, ai meu Deus do céu, tubarão, Uff, eu sabia que minha vida não ia ser fácil aqui nesse lugar, assistei um pouquinho com esse tubarão, só que eu não tenho medo dele, não muito, ai tubarão, nossa tem dois tubarões, oh my God, ai meu Deus, ai o tubarão está aqui, o tubarão vai me pegar, ligar a lamperna para ver se assusta ele, dá para lá, tem uma cabine aqui, deve ter alguma coisa aqui dentro, é um tanque de combustível, o que é isso, remédio, quirina, não, carburador, isso aqui, esqueça não, alguma busca, a busura é muito boa, aqui, então, vou defender tempo, cadê os tubarecos, será que ele tem na margem, me pegar, acho que ele vai só não tem mais nenhum caixotinho olha lá, tem um baúzinho aqui a verdura abre, tem um cilindro de oxigênio isso pode ser útil uma lona acho que não vou pegar a graveta agora não, vou pegar sim não, mas graveta tem em qualquer lugar tem que ter um balde porque a principal para a sobrevivência é a água e para a água você precisa de um negócio para armazenar eu não posso demorar, não posso demorar não posso demorar, não posso demorar tem mais uma lona vou pegar vou pegar pedras para fazer coisas que eu vou precisar para a sobrevivência eu já estou não tendo nada quase nada industrializado eu não sei essas coisas que eu acho nos barcos não tem outro balde sempre... aqui olha um pouquinho o Javalex, será que ele me ataca? acho que não nem o Javalex tem mais um sai daquela pisca-luz para você tem medo de luz? eu posso fazer uma facinha? eita stone e tudo posso fazer um crack pra ela que vem onde está o barco aqui vai e pra onde eu vou gente, tinha uma outra ilha aqui, em algum lugar, olha lá uma ilha eu já peguei a maioria dos recursos práticos que eu achei aqui, agora eu vou correr pra aquela ilha antes que fique de noite, pra minha sobrevivência, será que eu vou conseguir chegar? no meio do caminho eu achei aqui um navio, mas eu não posso ir nele, eu tenho que chegar na ilha, descarregar o que eu tenho e voltar nesse navio pra ver o que que tem ali se eu achasse um facão seria ótimo, eu preciso de um facão pra quase tudo aqui anda, rema, 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 eu cheguei, ótimo, aqui, agora eu tenho que descarregar aqui tudo que eu, que eu já peguei, isso tá ficando de noite, dá pra ver pela sombra da batata, e já ficou de noite meu Deus do céu, eu vou tentar fazer aqui uma fogueira, preciso de campfire, dá pra fazer isso, e eu preciso pra acender ela de graveto, a lanterna, isso, então, já está de noite, eu estou com um pouco de medo, aqui, achei um, poxa, que dificuldade de achar graveto mais uma lona, pega também, mais um toco, daqui a pouco eu ponho fogo nele, vou ficar com o toco cru pegando fogo, isso, pega fogo, pega fogo, pega fogo, pega fogo, pega fogo, opa, pegou fogo, beleza, de frio eu não morro mais, estou com medo de ir pra lá, mas eu preciso, a minha sobrevivência depende disso, tá, tá meio escuro, mas não dá pra enxergar, eu preciso pegar, preciso pegar palmeirinha, credo, tem que ter bastante dessa aqui pra poder fazer aqui, corre, isso, lotei o meu estoque de ramo de palmeira, com esses raminhos de palmeira, eu faço lash, não tem oito, beleza, já fiz um monte de lash, agora eu preciso fazer um machado, um machadinho, um grande x, pode ser, grafito, isso, agora eu já estou um pouco mais equipado, eu posso pegar esses troncos que eu peguei na beira do mar, e ensiná-los né, fazer gravetos, ali está um navio que eu queria ir, tem outra ilha lá, ou aquela é a que eu vi, não me recordo, acho que é, eu preciso de água, eu posso pegar a água do mar, e destilar a água, campfire, aqui, opa, dá pra fazer isso aqui, campfire split, eu vou precisar disso, e fica aqui, em cima do fogo, water distiller, ae, beleza, bicho, eu vou ter que beber um pouco antes dessa água fica pronto, eu pego o balde, e coloco aqui em cima, certo, aí eu pego esse outro balde, e encho ele com água do mar, corre, corre, antes que morra, desceda, aí eu coloco esse aqui, tem que acender para evaporar a água do mar, que é salgada, ela vai para aquela lona ali em cima, ela evapora, vai para a lona, escorre pela lona e cai no balde, já sem salto, aqui tem dois, sobe na palmeira, e aí dá mais uma cacetadinha, abre um buraquinho, aí eu pego ele, segura o coco e pebe a água, quebra pouco, isso, dei todo o coco, hum, aumentou só uma gradinha, e eu preciso dormir, corre lá na ponta dele, cadê, o tempo da palmeira, isso, agora pega tudo, as folhas de palmeira, dormir, ae, agora dá, ó, e isso, ótimo, e agora eu vou dormir, porque aí eu não fico com fome nem sei de quando estou dormindo, e acordei a noite, que beleza, estou parecendo Batman, funcionou, e se funcionou antes que eu morra de cedo, nossa, eu pego a água e bebo, encher esse balde de água do mar novamente, e aí coloco ela aqui embaixo novamente, para começar a produzir água sem sal de novo, já ajudou bastante, vou procurar mais recursos para deixar já disponível, porque esse jogo é muito demorado, então vou deixar tudo aqui no jeito, e mostrar para vocês tudo que dá para fazer nesse jogo, e também assim que ficar de dia, eu vou atrás daquele navio naufragado, para ver o que que tem lá, já temos como sobreviver por enquanto, eu preciso arrumar um jeito de pescar, e de ter alguma comida, porque não dá para comer só coco né, não perca o próximo episódio desse jogo, vamos ver quanto tempo eu consigo sobreviver nessa ilha, a procura do Wilson, valeu, fui, tchau, Wilson, Wilson,